Música Música Aleluia! Música Meu Deus! Música 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 O Senhor é fogão O Senhor é fogão O Senhor é fogão O Senhor é fogão Ele vem a corrigar Que entra em busca do lugar O seu querido Sabe até ouvir O que Ele é O que Ele é Jesus voltou Como morreu Ele se tornou em morão Quando se desarmou Ele vem a ser Toda a criação Ele vai Ele vem o rei Ele foi Sua mão O seu nome Superbando Sabe até a terra Ele tem a autoridade E entra em qualquer lugar O seus inimigos Param a ouvir O que Ele é Ele vai Ele vai Ele vai